Acerca do que dispõe a Lei Complementar Estadual 183-2010-AVUS, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Sergipe, é correto afirmar que são princípios institucionais da DP é a moralidade, a impessoalidade e a primazia da dignidade da pessoa humana. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º São princípios institucionais da DP é a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.